Galera, hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos que Super Raspirian Então roda a intro E fala aí Breeders, beleza? Aqui quem tá falando é o Kenneth Breeders, trazendo aqui mais vídeos pra vocês E no vídeo de hoje, vou estar fazendo review e teste da minha Super Raspirian Que foi resultado aí que o vídeo passado da minha King Girls Eu falei que se batesse 10 likes, eu ia trazer ela E bateu, até passou, bateu 17 E muito obrigado aí quem contribuiu aí, deixando o like E muito obrigado mesmo E pro vídeo de hoje, vamos tentar bater a meta de 15 likes, galera Vocês conseguem bater essa meta fácil, galera, vai 15 likes Então já desce aí, já deixa o seu like Ativa o sininho aí, galera, que eu tô postando vídeo toda segunda e sexta Então ativa o sininho que você não perdeu meus novos vídeos Se inscreva no canal aí, estamos chegando a 30 inscritos Quando chegar a 30 inscritos, galera, eu vou estar fazendo um torneio com vocês Então se inscreva aí embaixo, sua inscrição é muito importante Então sem enrolação, vamos começar Com o review E galera, vou estar começando aqui com, acho que com o driver mesmo Aqui galera, eu tenho um driver de ataque Bem liso, galera, uma ponta bem plana Eu peguei esse driver aí com o meu amigo aí, VH Blader É, passem aí no canal dele, pesquise aí, VH Blader que você acha ele E é um driver muito, galera Mas muito agressivo Então galera, se eu puxar a Super Hyperion muito forte Ela vai acabar pegando muita força e saindo da arena Por causa desse driver, ele é muito bom, galera Aqui estão as merda que eu estou usando de peso Então galera, o Spark Chip Vou deixar por último E aqui galera, temos o ring É, o ring O ring Hyperion O ring muito top, galera Seus pontos de impacto, galera Muito legal, galera Aqui ó, vermelho Vou deixar ele aqui E aqui galera, temos o Spark Chip Hyperion Não, é Spark Chip A galera, o nome eu não sei direito Mas aqui temos o Spark Chip da Super Hyperion E galera, ficou lindo também Olha Aqui temos o Chip Core azul Bem bonito Aqui galera Então galera, esse foi o review Então eu vou estar montando aqui Pra montar é só pegarmos o driver Botamos as moedas aqui dentro Encaixando elas aqui E aí vamos ir com o Spark Chip Travar tudo, galera Só apertar aqui e vai Galera, vou estar encaixando aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Galera, acabei de encaixar aqui Vai ficar assim E aí vocês vão vir com o ring E alinhar aqui com o Spark Chip Cadê galera? Pera aí Aqui galera Aliadinho Vai colocar ele aqui Pera aí galera E galera Aqui temos a nossa Super Hyperion E galera Ficou muito linda galera Essa Super Hyperion galera Na moral Muito bonita Vamos aqui para o teste de giro galera Galera, vou estar fazendo o teste de giro aqui E só uma atualizaçãozinha rápida aqui Para vocês Para a gente arrumar aqui a cama Só uma atualizaçãozinha rápida aqui Eu arrumei uma tampa aqui galera Uma tampa de vasilha E coloquei aqui embaixo E a arena agora está firme galera Ela não se mexe galera E galera E galera Eu queria agradecer aí O Delta Blader Que comentou aí no meu último vídeo Falando que eu podia usar Papelão E realmente Era o que eu ia usar Se não fosse essa tampa Mas eu achei ela E eu achei bem mais prático E aí eu usei ela galera Aí eu tinha uma linha aqui A arena galera Pronto A galera Agora vamos estar fazendo o teste de giro Dessa belezura Então galera Vou amarrar aqui E já volto com vocês Galera Eu vou estar fazendo o teste de giro aqui Lembrando que ela gira para Direito Então Vamos lá galera Galera Eu vou estar lançando um pouco fraco Porque se eu lançar forte Ela vai sair da arena Aí depois eu lanço forte Para vocês verem Ó galera Tá vendo Eu lancei fraco E ela já saiu da arena Esse driver aí galera É sinistro Vou amarrar aqui E já volto com vocês Galera Vamos aqui para Tentativa do segundo teste de giro E galera Essa belezura é muito agressiva No canal do VH também Ele 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 fez o teste de giro Com a super rapirão dele E galera Também ali foi Foi tenso Vou lançar ainda mais fraco É Para vocês verem Galera Eu lancei muito fraco Mas não adianta Ela sai muito da arena E Eu vou tentar fazer Outra vez Galera E Eu vou cortar o vídeo aí Com certeza para vocês Até ela for Galera Vamos aqui galera Para outra tentativa Ó galera Lancei muito fraco E olha galera Ela é muito agressiva Só que ela perde Muita resistência Galera Só que Se você for lançar ela Com outra Bey Ela vai acabar dando Esses pontos de impacto Dela ajudar muito Ela dá muito dano Galera Olha galera Então galera Vou estar fazendo aqui Uma batalha com ela E os desafiantes Dela vai ser Aqui a minha King Alice Vamos ter os irmãos Aqui se enfrentando Vai ser a minha King Alice E a segunda galera Vai poder ser A minha Glide Ragnarok Galera Então galera Vamos aqui Para as batalhas Primeira batalha Eu vou querer fazer Entre a Super Hyperion E a Glide Ragnarok Porque eu quero Deixar os irmãos Para o final Vai ser uma batalha De dois pontos Como o costume Aqui do canal E então galera Vamos lá Galera Eu vou estar lançando Aqui a minha Glide Ragnarok Primeiro Octavor E galera Como de costume Ela já está lá No meio E galera Eu vou lançar A minha Império fraco Olha galera Já desestabilizou A minha Octavor Mas ela perdeu Muito giro Eu vou estar Lançando ela Um pouco mais forte Na próxima Partida Então vamos aqui Para a segunda batalha Essa daqui Não valeu não Galera Não vai valer Mas foi só Para teste Então vamos aqui Para a primeira batalha Valendo galera Então galera Eu vou estar lançando Aqui a minha Ragnarok E já foi A Ragnarok E agora Valendo galera Super Hyperion Olha galera Esses impactos Galera E quem vai ganhar Octavor Ganha na resistência Como um beijo Resistência sempre faz Então galera Então galera Vamos para a segunda batalha Entre a minha Super Hyperion E Glide Octavor Galera Segunda batalha Aqui Vou estar lançando A Octavor E galera A Octavor Ali entrou com tudo É Super Hyperion E galera Para mim Para mim Foi a Super Hyperion Que ganhou Mas já deixa aí Nos comentários Quem vocês acham Que ganhou Então Um a um Galera Vamos aqui Para a segunda Terceira Batalha Tá um a um Galera Vamos lá Galera A Octavor Aqui Já foi Galera Vou dando suave Aí E Super Hyperion E galera A Super Hyperion Derrotou A Octavor Então galera Tá 2 a 0 Então já era A Octavor Foi eliminada Então vamos aqui Para a mais esperada Das batalhas Super Hyperion Contra King Helios Então galera Quem vocês acham Que vão ganhar Deixa aí nos comentários É Eu tô muito ansioso Para essa batalha Tô esperando muito tempo Para fazer essa batalha Então galera Vamos ter Ryuga Contra Icaro Então vamos lá galera Galera Vou estar na cima aqui Primeira A Super Hyperion E ela já entrou Com tudo E agora Não Super Hyperion É uma galera E galera King Helios Ganhou aqui 1 a 0 Para a King Helios Essa batalha aqui Eu vou fazer 3 pontos Para ficar mais emocionante Como se fosse O final de campeonato 1 a 0 Para a Super Hyperion Então vamos aqui Para a 5 do duelo Vamos lá Vamos lá galera King Helios Eita galera Saiu pra fora Agora vou amarra ela aqui Que não E já volto com vocês King Helios na arena E agora Super Hyperion Essa galera A Super Hyperion Já chegou com tudo Mas a King Helios Tá ali firme e forte E galera Pra mim Que girou mais Foi a King Helios Então a King Helios Ganhou ali por segundos Tá 2 a 0 E O Ryuga Tá ficando pra trás Galera Super Hyperion Tá com 0 Galera Será que ela vai conseguir Se redimir Vamos lá galera Terceira batalha Então vamos lá galera King Helios na arena E Super Hyperion Galera A King Helios ganhou de 3 a 0 Porque ela é bem de resistência E como ela tem pouca resistência Mas galera Super Hyperion Perdeu Da King Helios E ganhou Da 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 Então galera Pra mim A A minha Super Hyperion É muito boa E galera Se gostaram da Super Hyperion Deixa o like aí Como já falei Meta de likes aí É 15 likes aí Galera É Se inscreva no canal Se você não é inscrito É Ativa o sininho Pra você não perder meu vídeo Então posta meu vídeo Toda Segunda e sexta E É Esse foi o vídeo galera Tchau